Fala assombrados! Eu sou o Matheus! Eu sou a Ana Paula! E nós trazemos uma foto assombrada para vocês! A foto de hoje foi enviada com o leitor e é O Menino na Parede! Solta a vinheta Ana! A moça que mandou essa foto para a gente, é moradora lá de Jundiaí, Estado de São Paulo. E ela disse que ela estava fuçando na sua caixa, que tem várias fotografias, na sua casa tem isso, uma caixa geralmente de sapato, cheia de foto! Aí de vez em quando você para um dia aí, fica olhando e relembrando as coisas, então ela estava ali quando achou essa foto, e essa foto ela acredito foi tirada lá em 2002, essa foto está na sua tela aí, tá? Em 2002, é no sítio da avó dela lá em Minas Gerais. E ela é esse bebezinho aí em cima do pescoço do primo. Ali é tudo primo, todo mundo foi passar séries na casa da avó, e ela reparou uma coisa estranha nessa foto, O que meu amor na minha vida? Tem um menino lá atrás da parede, ela perguntou para a mãe dela, né, quem que é esse menino? Ela viu o menino lá, achou estranho, ela chegou, Mãe, quem que é esse menino? Só que a mãe dela não sabe dizer também quem é. Aí você fala, ah, é um espírito que apareceu lá em cima, mas acredito que isso é um outro caso de dupla exposição de fotografia. Nós falamos disso daí numa foto da mulher grávida, né? Eu vou deixar o link para você ver esse da mulher grávida, que é bem legal, dá para você ver certinho a dupla exposição na descrição e no final do vídeo. Por que você acha que essa também é a dupla exposição, my love? Porque abaixo do moleque que está meio transparente, além das folhas estarem meio zoadas também, parece que tem coisa que entra na folha, dá para ver bem nítido até uma mão segurando esse menino, sabe, como se fosse o pai dele carregando ele aqui, ó, assim, ó, e o menino aqui, então o menino saiu meio transparente naquele muro branco, e a mão ali atrás, então parece que é uma foto que tiraram, alguém tirou carregando esse menino e acabou dando a dupla exposição com essa outra foto, que pode ser o mesmo caso aí de você esquecer de girar o todo. Isso, é o que eu ia falar agora, para quem não sabe o que é dupla exposição, vamos voltar no tempo, máquina sem ser digital com rolo de filme, antigamente você botava um rolo de filme na máquina. Naquela época já tinha digitais, mas não era tão comum. Em 2002 tinha, eu tinha uma máquina digital nessa época já, mas não era comum, era algo assim. Eu ainda tinha as de, eu cheguei a levar na faculdade de filme. Sim, aí tinha umas mais antigas de filme ainda, que você tinha que girar o filme manualmente, então você batia a foto, batia a foto, e aí as vezes as pessoas esqueciam, e ela batia a foto em cima da foto, isso que é a dupla exposição, então provavelmente é o que aconteceu nesta foto aqui, mas você concorda com isso? Ou não, ou acha que é alguma aparição, até porque, tá, o filme estaria na mesma máquina da pessoa, e a mãe não consegue identificar quem era essa criança, então se foi a mesma máquina que tirou foto dessa criança... Ah, pode ter sido... Que criança que é? Não, mas naquela época você comprava um rolo de 12 filmes, você guardava bem cada foto que você ia tirar, não era as 12 daquele momento. Era para tirar um mês. É, não era assim, então alguém que pegou a máquina e foi tirar foto de outra coisa aí, e eu acho que foi isso que aconteceu, mas deixe você a sua linda, bela, sincera opinião. Assombrados, tchau! Assombrados Os relatos da Ana e a notícia do Matheus Assombrados .com.br E você não se inscreveu Assombrados Os relatos da Ana e a notícia do Matheus Assombrados .com.br